Chega para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Que os astrólogos diriam se tratar de um pouco polieta Quando o segundo som chega Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Que os astrônomos diriam se tratar de um pouco polieta Não diga que não me sofri em ti Antes que eu pense que você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga Agora tu irá envolvida nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois aos dias um dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo som chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Só apresentar Que os astrônomos diriam se tratar de um pouco polieta Que os astrônomos diriam se tratar de um pouco polieta Que os astrônomos diriam se tratar de um pouco polieta Com a sombra E a vida que ardia sem explicação De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abrigadora Que é incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Fui a ferida só de um dia E a vida que ardia sem explicação 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 Explicação